Me vejo Me vejo perdido em meu coração Distante do dia em que eu te conheci O tempo passou e só lembranças me restou Mas eu não quero mais viver assim Te quero bem perto de mim E a noite vem, já não vou me importar Hoje eu quero me deixar levar Hoje eu quero me deixar levar Em Tua graça eu vou mergulhar Sobre as ondas vou poder andar Sobre as ondas vou poder andar Caminhei sozinho Nessa longa estrada eu me perdi E no silêncio eu fiquei Mas Sua voz sussurrou E eu ouvi E o Teu amor Eu pude compreender E a noite vem, já não vou me importar Hoje eu quero me deixar levar Hoje eu quero me deixar levar Em Tua graça eu vou mergulhar Sobre as ondas vou poder andar Sobre as ondas vou poder andar Oh 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 E a noite vem, já não vou me importar Hoje eu quero me deixar levar Hoje eu quero me deixar levar Em Tua graça eu vou mergulhar Sobre as ondas vou poder andar Sobre as ondas vou poder andar Sobre as ondas vou poder andar Sobre as ondas vou poder andar